Oi, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com nosso canal, eu sou a Gleis Nisse. E, galerinha, para começar o vídeo, já mostrando para vocês qual vai ser a tira que a gente vai usar para confeccionar o nosso vestido. Eu tentei, mas com toda a minha alma, com todo o meu empenho, encontrar uma imagem que fosse semelhante, idêntica, tal qual, porém, não encontrei. Esse foi o desenho mais perto que eu encontrei daquele. Eu não fui na página, naquela página lá, no blog que tinha lá, para pesquisar. Então, resolvi utilizar esse aqui, que é o mais pertinho que eu achei. Eu espero de coração que vocês curtam, está sendo feito com muito carinho e eu tenho certeza que vai ter um efeito tão bonito quanto o que a gente espera, tá? Eu separei mais três opções de tirinhas, olha aqui como que fica a forma dele, a união, olha gente, vai ficar muito bonito. Eu separei mais três opções de tirinhas de crochê iris para você poder escolher. Eu vou deixá-las lá no blog, se você tiver vontade, se você quiser que eu ensine a fazer essas tirinhas, por favor, me procura. Deixem nos comentários e tal, eu prometo para vocês que eu vou fazer o meu melhor para a gente conseguir executar, tá joia? Então, já deixa o like, se inscreve, compartilha nas suas redes sociais, clica no sininho, ativa as notificações e bora para o vídeo fazer crochê. Bora começar, né? Eu vou começar fazendo nozinho inicial. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Geralmente, eu vou fazer sete, eu vou fazer as oito, né, para começar bem. Vou fechar aqui, fazendo um ponto baixíssimo. E aí, eu vou fazer três correntinhas para subir. Uma, duas, três. Vou fazer dois, dois, um, um, um segundo, viu, gente? Só um segundo, só um segundo. Serão doze pontos altos, contando com as correntinhas. Eu já tenho dois feitos. Uma, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Meu décimo segundo ponto, eu vou prender aqui, de forma que ele fique mais ou menos em linha reta com o primeiro. Tá bom? Vou virar meu trabalho. Um, dois, três. Um ponto alto no mesmo ponto da minha base. Vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou laçar a minha agulha. Próximo ponto, eu vou fazer um bloquinho de quatro pontos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Pode ser que você faça com a linha mais grossa, quatro correntinhas, seja pouco. Ou, muito, não sei, vai depender do seu fio aí, tá? Eu também não sei qual foi o fio original que foi usado naquela foto. Então, a gente vai fazer de acordo com o que a gente vai acreditando. Eu acredito que são quatro. Se não for quatro, é cinco correntinhas. Minha linha deu um nó. Aguenta a mão só um... Pronto. Vamos lá agora. Olha. Um. Dois. Três. Quatro. Vou repetir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou fazer aqui na ponta. Um. Dois pontos altos. Vou virar meu trabalho. Um, dois, três correntinhas pra subir. Outra coisa, você pode também fazer com ponto alto duplo. Aí eu escolho a sua, tá? Ponto alto aqui. Agora o que eu vou fazer vai ser bem simples. Vou contar dois. Vamos fazer com seis correntinhas agora. Uma, duas, três, quatro. Cinco, seis correntinhas. Laço minha agulha. Vou fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Repito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. No vídeo de amanhã, eu vou ensinar a médio do amanhã, mas sábado, né? Amanhã eu ensino. Fazer a união. Eu tô achando que seis correntinhas vai ficar esticadas, tá vendo? Que aqui tá curto, ó. Eu preciso que isso aqui fique plano do jeito que ele tá aqui. Ele não pode ficar forçando pra esticar, não. Então, se ficar pouco, aumenta a quantidade de correntinhas. O gráfico é muito pequenininho, gente. Não dá pra contar quantos pontos realmente vai. Mas eu vou tentar contar. E vou deixar o gráfico também, né? Pra quem quiser. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O ideal aqui é que a peça não fique criando uma barriga. Entendeu? Fique mais planinha, mas não crie um bucho no meio aqui do desenho. Entendeu? Vamos lá. Próxima carreira. A gente vai virar o trabalho novamente. Um, dois, três correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Deixa eu conferir mais ou menos quantos pontos vão agora. Tá? Vai ficando dessa forma aqui. Só um segundo. Agora são oito correntinhas que a gente vai fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer um ponto alto pra cada um dos meus pontos da base. Tá bom? Lembrando que se no teu crochê com ponto alto duplo ficou pouco a quantidade de correntinhas, aumenta. Tá? Mas sempre lembra de anotar quantas correntinhas você fez na primeira, na segunda e na terceira carreira. Tá bom? Em todas as carreiras. Porque são duas e duas, quatro. São quatro carreiras. A gente tá com uma, duas. Só tomo uma carreira ainda. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou laçar a minha agulha. Venho aqui do lado de cá. Novamente eu vou repetir ponto alto. Um, dois, três, quatro. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E os dois pontos de borda da lateral. Tá jóia? Esse foi o desenho mais próximo que eu consegui encontrar. E que assim, na borda do visto, o detalhe maior pra mim tá sendo porque assim, tem outros desenhos que são mais parecidos. Até tem, mas os que eu encontrei e que quando eu olhei assim, caramba, vai ficar com a base reta. Mais ou menos reta, legal, que dá pra gente fazer. É, porque eu acho que ficou mais legalzinho, mais perto mesmo foi esse. Os outros já terminam com uma flor, também com outras coisas que eu acho que não vai ficar tão legal. Então, vamos lá. Eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto nesse ponto de base. Hoje, vai fazer dez correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez. Eu acredito que são dez nessa carreira. Se não for em dez, acho que não é dez não. Deixa eu ver se é mais, gente. Aproximadamente umas quatorze correntinhas. Já fiz dez. Onze, doze, treze, quatorze. Laço minha agulha. Um ponto alto pra cada ponto da minha base. Tá? Dessa forma. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Vou pro próximo, que é esse aqui. Ponto alto. Dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Eu vou deixar os gráficos dos outros desenhos no final do vídeo. E se vocês quiserem que eu ensine a fazer os outros gráficos que eu encontrei, que são bem parecidos com o desenho, vocês deixem nos comentários, tá joia? Eu posso ensinar a fazer todos eles. Ou se vocês quiserem, eu posso ensinar a fazer só o galatira e a montagem, como eu já expliquei no vídeo passado, você consegue executar. Fechou? Essa carreira agora é uma carreira um pouquinho diferente das outras. A gente vai começar fazendo a seguinte forma. Eu vou fazer direto aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco pontos. Vou fazer um picô. Deixa eu ver se são cinco mesmo, tá gente? Isso, são cinco pontos mesmo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo no ponto da minha base. Vou laçar a minha agulha e vou fazer um, dois, três. Uma, duas, três. Novamente eu repito. Aqui no mesmo ponto da base. Picô. Um, dois, três. Novamente eu repito o picô. Um, dois, três. São quantos picôs, meu Deus do céu? Um, dois, três, quatro. São cinco picôs. Eu já tenho quantos? Três. Esse agora novamente eu vou fazer um, dois, três. Novamente, outro bloquinho de três pontos. Um, dois, três. Um, dois, três. Picô. E agora eu finalizo com cinco pontos altos. Um. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Eu vou pular o primeiro, nesse segundo ponto eu faço um ponto baixo e no ponto da frente novamente. Laço minha agulha e no próximo eu repito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um, dois, três. Faço meu picô. Um. Olha, meu filho. Oxi. Você aprendeu e foi? Um. Dois. Três. Minha dente tá com uma novamente. Aguenta a mão. Nozinhos desfeitos e vamos lá. Câmera balançando, como sempre, né? Você já sabe o motivo da minha câmera balançar. Um, dois, três. Baixíssimo aqui. Um. Dois. Três. Novamente eu vou fazer. Um, dois, três. Baixíssimo. Um. Dois. Três. Um, dois, três. Eu vou na terceira, na quarta, né? Um, dois, três, quatro. Isso. Um. Dois. Três. Um, dois, três. E agora eu vou finalizar com um bloquinho com cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Pulo o primeiro, no segundo eu faço ponto baixo. E no outro eu vou fazer ponto baixo também. Vou laçar minha agulha e venho pra cá. Eu já tô bem dizendo o último. Já tô no último, né? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Uma, duas, três. Faz meu picô. Um. Aqui minha mão tá suada, pro chifre ficar agarrando na mão. Dois. Um. Dois. Três. Faz um, dois, três. Arremato com um ponto baixíssimo. Fiz meu segundo picô. Um. Dois. Dois. Jesus amado, você vai fazer mais crochê, não, é? Três. Um, duas, três. Vem aqui, ó. Ponto baixíssimo. Um, dois, três. Um, dois, três. Ponto baixíssimo no primeiro. Um, dois, três, quatro. Agora é só fazer. Um. Dois. Três. Um, dois, três. Um. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Aí eu vou finalizar com um ponto baixo nesse daqui, ó. Nessa ponta aqui, eu já vou fazer o seguinte, olha. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou laçar duas vezes. Venho aqui na mesma base. E vou fazer uma, duas, três. E vou repetir mais treze pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Vou arrematar aqui, ó. Tô vendo, olha. Ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três. Vou prender aqui na base. Nesse ponto. Vou virar meu trabalho. Eu tenho que fazer, olha. Um. Dois pontos altos. E agora, você lembra quantos pontos a gente fez nessa primeira carreira? Então, eu tenho que fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vou laçar minha agulha. Quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Vou fazer as quatro correntinhas. Um. Dois. Três. Quatro. Repito os quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Tenho a grande... Tenho a sensação que eu botei quatro pontos de mais aqui. Tenha certeza que eu botei pontos de mais aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Vou laçar minha agulha e vou fazer... Dois pontos de borda para finalizar. Vira o meu trabalho. Um. Dois. Três. Um ponto alto aqui. Lembra quantos pontos a gente fez nessa carreira anterior? Seis correntinhas. Duas. Três. Quatro. Quatro. Ah, prefiro, mãe. Quatro, cinco, seis. Laço minha agulha, quatro pontos altos, um ponto pra cada ponto da minha base. Um, dois, três, quatro. Repito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Laço minha agulha. Faço aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Repito os dois pontos de borda lateral. Um, dois. Eu vou arrematar bem aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer um, dois, três. Vou vir nessa base aqui, olha. Faço um ponto baixíssimo, viro. Faço os dois pontos que eu tenho que fazer, que são os dois pontos de borda lateral que eu tenho que fazer. E aqui, vocês lembram que a gente fez quantos pontos? Oito. Se você desce oito, acertou, né? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Faço minha agulha. Venho aqui, arremato. E faço ponto alto aqui também. Vai ficando, gente. Olha, mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo? Olha. A tira fica exatamente isso aqui, ó. Essa parte agora a gente vai repetir a última carreira, que é essa que fica grandalhona. Essa tira é muito bonita, olha só. Vai dar um efeito lindo do seu vestido, na sua blusa, no que você resolveu colocar. Tô quase me arrependo de fazer a pressão do tamanho 34, vou tentar fazer pra mim, né? Mas ele é muito bonito o desenho, vai ficar muito bonito. A união dela, pelo que eu observei aqui, nas montagens das tiras, se dá somente nessa alça aqui do meio, a de cima e a de baixo fica solta. Ela forma um desenho muito bonito. Então, vou fazer agora. Um, dois, três. E vocês estão vendo o tamanho que ela tá ficando, né? Agora, são quantas correntinhas mesmo? Ah, você lembrou, né? 14. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Ah, mas você vai fazer todas as carreiras? Você vai fazer só duas? Não, vou fazer as três primeiras, porque a terceira, depois dessa, tem uma pequena alteração, tá? Uma pequenina alteração, que vocês vão entender como que é feita, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Nosso vídeo já tá com mais de vinte minutos aí de conversa, né? E de crochê. E no final dele, eu vou deixar pra vocês aí o link, ou as fotos, pra vocês verem os outros tiros. Se vocês acharem que alguma das outras tiras é mais parecida, ou se vocês quiserem que eu ensine, coloquem, tá? Elas vão ficar numeradas um, dois e três. E vocês podem dizer qual que vocês querem que eu ensine, tá bom? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Um, dois aqui, vou finalizar aqui natural com um ponto baixíssimo, aqui, ó. Aqui na base, eu finalizo com um ponto baixíssimo, tá vendo? A gente tá chegando no final dessa tira. Agora, eu vou virar meu trabalho, vou lançar minha agulha aqui e vou fazer, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, ponto. Picô. Um, dois, três. Um, dois, três. Picô. Um, dois, três. Um, dois, três. Finalizo aqui com picô. Um, dois, três. Um, dois, três. Novamente, eu faço o picô. Nós já temos um, dois, três, quatro. São cinco picôs que você tem que fazer nessa etapa. Os cinco são separados por três pontos altos. E as laterais, e sempre no começo e no final, são cinco pontos altos, tá bom? Um, dois, três. E agora, eu faço os meus cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo aqui. Ponto baixo aqui. Ponto baixo aqui. E vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Baixíssimo. Um, dois, três. A câmera tá desfocando? Tá. Marca foca, minha querida. Focou. Me nem parece que vai parar de sair, não, gente. Um, dois, três. É porque cada vez que eu mexo a mão, a câmera pode desfocar um pouco. Ela foca bem no que tá parado. Então, ela vai fazer isso sempre. Tá? Vamos terminar aqui. Um, dois, três. 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 Um, dois, três, quatro. Essa é a última. Um, dois, três aqui. Arremato e faço meus cinco pontos. Um, dois, três, quatro. Mais um aqui. Cinco. Ponto baixo aqui. Ponto baixo aqui. E vou pra último. Olha só. Como que fica a primeira tira. Tá ficando a primeira tira. A primeira etapa da tira, certo? O que vai dar diferente aqui, é que quando eu chegar aqui na ponta, eu vou repetir esse mesmo processo até chegar na última carreira. Na minha última carreira, quando eu estiver fazendo essa carreira de picô, que o último picô estiver vindo, porque eu vou voltar pra cá. Eu vou terminar essa carreira aqui e já volto com vocês, tá bom? Pra gente fazer essa. Antes da gente continuar, olha só. Pra vocês terem uma noção do tamanho em relação à minha mão, olha. Tá vendo também o que o desenho fica? Então, vamos lá. Eu vou só fazer um pausinho aqui, minha mãe tá chamando ali e eu já venho com vocês. A terceira, é... O terceiro motivo, olha só. Ele é feito igualzinho esse aqui. A gente vai fazer do mesmo jeito. Um, dois, três, quatro, cinco. Se não tem que ficar com cinco que eu fiz, né? Vamos lá. Pode ser com cinco, pode ser com tanto que você quiser. Uma, duas, três correntinhas pra subir. E vamos lá. Nesse aqui me sobraram dois pontos. Então, ao invés de colocar quatorze, eu vou colocar doze, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Mais um pontinho aqui, doze. Vou deixar aqui com um ponto baixíssimo, certo? Uma, duas, três correntinhas pra subir. Vou vir aqui na base desse. Vou voltar. E vou fazer aqui... Um... Dois pontos altos. Só um segundo, porque eu tenho a mesma sensação que eu fiz uma coisa aqui. Bora lá. Eu vou fazer agora um, dois, três, quatro correntinhas. E faço um... Dois... Três... Quatro. Um, dois, três, quatro. Novamente, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Novamente, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E faço aqui na ponta os dois pontos de borda da lateral. Viro o meu trabalho. Um, dois, três. Lembra dessa vez que são seis correntinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. São seis, não. São oito. Seis. Seis, é. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis nessa. Eu fui o primeiro da comida pra minha gata, pra poder vir com a minha gravação. E vamos continuar aqui, ó. Ela, pra minha mãe, pode colocar a comida pra ela à vontade. Se não for que coloque, ela não acredita que se alimentou. Tem um besourinho na minha mão. Para o besourinho. Agora, eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis. E faço os dois pontos de borda daqui da minha lateral. Um, dois. Vou prender com ponto baixíssimo, bem aqui na lateral desse. Um, dois, três. Ponto baixíssimo aqui, viro. Faço os dois pontos. Agora, são oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Laço. São oito ou são dez nessas? Não me engano, são oito, gente. Um, dois. Três. Quatro. Repito agora, oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um. Dois. Três. Quatro. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um. Dois. Gente, o vídeo em espanhol vai sair amanhã. Mas, ao mesmo mesmo horário do de hoje, às 22 horas. Olha. É muito linda. Eu deixo muito bonito esse desenho. Um, dois, três. Ponto alto em cima de ponto alto. Agora, a gente tá nessa última carreira. São quantos? Quatorze pontos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Repito com os quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. São os dois pontos de borda. E agora, é a hora da gente fazer a última carreira. Eu vou arrematar aqui na lateral, bem no cantinho, olha. Com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai virar o trabalho e vai lá sair o que a gente vai fazer. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma correntinha e vou vir, olha só. Nesse picô aqui, vou fazer um ponto baixo. Olha só onde é que eu tô pegando, tá vendo? Olha, tá vendo onde é? Viu? Essa aqui fica pra cá, essa aqui é a primeira. Vou pegar aqui. Vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho novamente e vou fazer os três. Vou fazer o ponto baixíssimo aqui da base, com um ponto picô normal. Um. Dois. Três. Vou fazer uma correntinha. Vou vir no segundo picô, esse aqui, olha. Ponto baixo. Vou fazer uma correntinha. Ponto baixíssimo e vou repetir. Um. Dois. Três. Agora, eu faço todos os demais picô normalmente, tá joia? Um. Dois. Três. Uma, duas, três. Esse é o quarto. Um, dois, três. Ponto baixíssimo. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Quatro. Esse é o último. Um. Dois. Três. Ponto baixíssimo. Agora, eu faço os meus cinco pontos altos normalmente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pulo o primeiro ponto, no segundo ponto baixo, e na frente novamente ponto baixo. Tu já é? Bora lá. Laço minha agulha e vou pro próximo. É, eu só vou prender nesse primeiro aqui, tá gente? Dois. Três. Quatro. Cinco. Uma, duas, três. Ponto baixíssimo aqui. Arremata. Um. Dois. Três. Eu tô com medo desse vídeo bugar, porque eu vi que tá com trinta minutos, gente. Mas, ó, basicamente é isso aqui, tá vendo? Ela fica dessa forma. Fechou? Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Recapitulando. No primeiro, a gente coloca quatorze. Do segundo em diante, são apenas treze. Nesse terceiro, a gente volta e prende aqui no primeiro, nesse ponto. Tá joia? Muito obrigada pelo carinho. Chega aqui na ponta, a gente repete esse início aqui e vai sempre iniciando uma nova tira mais adiante. Tá joia? Fica dessa forma, meninas, olha. Olha que coisa linda, gente. Eu não sei vocês, mas eu me apaixonei por esse desenho. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se vocês quiserem que eu ensinei a fazer outra. Outra tira da outra tira, da 1, das 3 que eu vou apresentar agora, é só deixar nos comentários. Beijo grande e até o próximo vídeo. Menos chiquitas, eu vou utilizar este hilo. É pinguimiu. É um hilo de 100% de algodão. É de 100 de 48 tex. É esse don de azul. 501, esse don de azul. Eu tenho um rodilho aberto, então eu vou abrir este. Então, eu vou escolher este para trabalhar. E eu vou trabalhar com um rodilho de 1.25 milímetros. Você vai escolher o rodilho e o hilo que mais goste. Eu sei que em muitos lugares é mais simples de encontrar hilos de 200 tex. Então, escolher o hilo que mais goste, como quiser para fazer. Ok? Eu vou trabalhar com esse porque a prenda que estou fazendo eu, É uma prenda mais pequena, para fazer pequena. Então, vamos trabalhar. Sim? Eu, como eu disse, elegí três desenhos diferentes. Mas para hoje, nós vamos olhar este que eu fiz. E se queres, eu posso ensinar os outros também. Solamente dímelos que desenhos que eu ensinei. E o faremos, ok? Eu vou agora buscar o meu rodilho de 1.25 milímetros. Eu tenho o rodilho aberto, então eu vou abrir esse se necessitar. Ok? E um ratito, eu vou abrir com vocês. E um ratito, eu vou abrir o meu rodilho de 1.25 milímetros. E um ratito, eu vou abrir o meu rodilho de 1.25 milímetros. E um ratito, eu vou abrir o meu rodilho de 1.25 milímetros. E um ratito, eu vou abrir o meu rodilho de 1.25 milímetros. E um ratito, eu vou abrir o meu rodilho de 1.25 milímetros. E um ratito, eu vou abrir o meu rodilho de 1.25 milímetros. E um ratito, eu vou abrir o rodilho de 1.25 milímetros. E um ratito, eu vou abrir o rodilho de 1.25 milímetros. E um ratito, eu vou abrir o rodilho de 1.25 milímetros. Obrigado.